A legalização do cultivo próprio de canábis para uso terapêutico na Argentina gera expectativas entre os que apostam no desenvolvimento de uma indústria geradora de empregos e renda. Mas, acima de tudo, a regulamentação devolve o sorriso a quem usa o medicamento. O que esse novo regulamento faz é reconhecer que a planta tem propriedades terapêuticas, mas reconhece que o cultivo é um acesso à terapia e que quem cultiva para a sua saúde não pode ser punido, o que é ridículo. Então, para nós foi fundamental. Valéria Saleck é mãe de Emiliano, de 14 anos. Ele foi diagnosticado com epilepsia e transtorno do aspecto do autismo. Desde bebê, ele tinha convulsões noturnas diversas vezes e alguém falou sobre o uso de canábis para tratar a epilepsia. Diante do não absoluto da neurologista que tratava o filho, Valéria não desistiu. Emiliano começou a tomar uma substância de canábis aos oito anos e tudo melhorou. Valéria fundou a ONG Mamá Cultiva na Argentina, inspirada em outra semelhante no Chile, e que desde a aprovação passou de 20 ou 30 mensagens por dia para 20 ou 30 por hora. No mês passado, o presidente Alberto Fernandes legalizou por decreto o cultivo de maconha para uso terapêutico. Ele também aprovou a venda de óleos e cremes produzidos à base de canábis em farmácias e a posse de sementes individualmente ou em grupos. Uma lei aprovada em 2017 durante o governo de Maurício Macri viabilizava a pesquisa científica, mas não autorizava o cultivo à comercialização. Ela também restringia o uso à epilepsia refratária. Para responder ao aumento da demanda, a deputada Carolina Gagliardi apresentou em novembro um projeto de lei que visa a criação de um instituto de regulação da canábis. Ele ficaria encarregado de conceder licenças e autorizações de cultivo, produção, comercialização e exportação, bem como elaborar políticas públicas de treinamento e pesquisa. A província de Jujuí já conta com um plano piloto de cultivo em 35 hectares e um laboratório que acaba de apresentar o primeiro produto medicinal de canábis argentino. Segundo a legisladora que propõe que a canábis deixe de ser considerada um narcótico, essa indústria tem potencial para criar 350 mil empregos em todo o país.